Gurizada boa da culinária tosca! Depois da chapa! Depois da chapa é onde as histórias acontecem e eu venho aqui pra contar todinhas. Mas antes, aproveita que tu tá aqui e já te inscreve no canal, já dá aquele like, aquele joinha, são sinônimos eu sei, e compartilha, comenta, enfim. Use esse canal como bem quiser, tá bom? Bom, eu vou falar hoje sobre a entrevista com o chefe. Bom, ele não tinha nada pra dizer na abertura e ele diz o quê? Ah, estou aqui com o cara que tem três nomes próprios. Pô, ainda bem que não era uma entrevista de emprego, né? Porque o cara já começar assim é bizarro. Mas enfim, é uma coisa que eu sempre ficava pensando, olha que legal, ele tem Frederico, Leonardo e Dora, três nomes próprios num só. Descobri o Brasil! Bom, tô aqui com um pãozinho de queijo e melado, esse melado que eu ganhei de presente da minha amiga Alana. E foi muito legal ter o Léo no programa também, porque ele trouxe a primeira receita doce. Na temporada passada, nos comentários, eu ouvi as pessoas dizendo, traz uma receita doce, traz uma receita doce, e a minha sogra e a Alice fizeram uma panqueca que foi maravilhosa, uma panqueca de chocolate, foi sucesso. Vai ter muita panqueca pra quem quiser! Eu tinha que conversar com o Léo, que pra mim foi muito bom quando ele disse, ah, o que me esfria a chapa são pessoas que enrolam, que não vão direto ao ponto. E aí, vamos ter uma terceira temporada? Temos dois lados na Testemade, né? Temos o entretenimento puro, por exemplo, eu lembro que o Cozinhando com Cristo foi um turning point, fazer o bolo de unicórnio pra mim foi um momento muito legal, porque ali eu senti que eu tinha que entrar pra me divertir, a mesma coisa o Gouves, o Gouves falou isso, assim, ah, eu tenho que me divertir. O Léo traz temas importantes pra Testemade, né? O Conversas na Mesa traz umas pautas muito legais e ali as pessoas que estão conversando e discutindo esses temas são amigos conversando numa mesa, mas é um debate, é uma conversa livre sem precisar ser muito rebuscada, é como se tu tivesse realmente, é como eu me sinto, olhando na mesa eu me sinto muito na minha casa, que é sentado na mesa conversando várias questões com os amigos, às vezes a gente fala umas bobagens, eu não consigo me controlar pra não falar uma bobagem, mas são temas que são muito importantes e pertinentes pra ser discutido. Bom, vamos falar da receita primeiro, eu adoro usar a chapa como um microondas, eu não tenho microondas em casa, eu já devo ter falado isso em alguns vídeos aqui do canal, mas eu gosto muito de ter essa opção e não perder alimentos, né? Um salve inclusive pro Super Tosca. A luta diária do homem, dona de casa contra a maldade do descarte. A gente tinha um pão de queijo pronto, a gente tinha uma goiabada, um queijo, então acho que a receita foi muito boa, foi bem acertada e traz essa ferramenta da chapa como um microondas. Isso pra mim foi muito legal. A bebida não alcoólica, né? Um fermentado ali, um gengibre que é um ingrediente que eu amo e, como diria o Calil, é termogênico e é importante pra você recuperar alguma coisa no seu corpo que esteja faltando. A gente falou sobre adoção. É um tema muito pertinente, muito importante de discutir, porque a gente ouviu em alguns debates políticos aí sobre a questão de, ah, não pode ter dois pais, não pode... essa coisa do... que até a gente discutiu com o Alexandre, né? Essa hashtag que a gente nem achou que ia precisar usar pra dizer nossa família existe e, cara, às vezes a gente tem que usar pra contar pra umas pessoas que, cara, família é família. A família pode ser tu, teu gato, teu cachorro. A família pode ser tu e teu melhor amigo. Não importa, sabe? O que importa é realmente o amor e a cumplicidade de cada um. E aí o Léo fala muito sobre adoção e explica, tintim por tintim, como é complexa essa causa. E eu só consigo, diante disso tudo, dizer, complexo, não? E parabéns pela atitude, porque realmente adotar não é tão fácil. É difícil pra quem vai ingressar numa nova família e é muito difícil também pra quem vai receber essa pessoa na sua família e, né, criar esses laços, né? E a gente tem aquela frase, né, pai e mãe não é quem... não tem muito a ver com sangue, tem a ver com quem cria. E claro que a gente não ia deixar de falar sobre o reality. Até hoje eu escuto a voz, né, e o vencedor é tosca. No momento em que eu tava um pouco perdido com a minha profissão de fotógrafo, esse novo horizonte que se abriu pra mim. E muito interessante da maneira como ele chega, né, e com essa ideia que a Tastemade e o Léo tiveram de construir esse reality, assim. Me dá muito orgulho de participar, me dá muito orgulho de ter ganho essa primeira edição e muito orgulho de receber de vocês a segunda temporada, porque a primeira fazia parte do script e a segunda eu só ganhei graças a cada comentário que foi lá no canal, na Tastemade, em cada vídeo dizer queremos não acabe com o Chapa Comigo. E claro, né, que eu vou aproveitar este momento lindo e pra dizer volta lá no vídeo e comenta lá, diz assim, queremos uma terceira temporada. E a gente vai fazer muito, muito, pra conseguir ter essa terceira e que ela seja melhor que a segunda. Quero dizer que o Chapa Comigo não acabou, né, segunda que vem a gente vai ter um episódio final aí com uma pessoa muito especial pra mim também, como todas que fazem esse programa. Mas aproveita lá e já dá aquela comentada que queremos a terceira temporada do Chapa Comigo e eu vou ficar bem feliz justamente em ter mais um encontro, mais 12 encontros com vocês no ano que vem. Entrevistei meu chefe, né? Parece que o jogo virou. Dessa vez era eu entrevistando aquela pessoa que me deu essa oportunidade incrível de hoje poder vir aqui e falar com vocês no YouTube. Obrigado, Léo. Obrigado por essa ideia maravilhosa que foi o reality. Obrigado por tocar essa empresa incrível que é a Tastemade, assim, em cada vídeo é sempre uma alegria. Mais uma temporada, assim, que fica no coração. E agora, que venham as outras. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.